Aula Pública de hoje discute as mudanças na cidade de São Paulo. Neste programa, gravado na PUC de São Paulo, quem fala sobre o assunto é Fernando Haddad. Doutor em Filosofia pela USP e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016. A cidade de São Paulo passou por uma série de transformações nos últimos anos. De um novo plano diretor a diversas iniciativas de inclusão social, o espaço urbano recebeu fortes intervenções, buscando criar uma cidade mais inclusiva e menos desigual. Muitas dessas transformações, no entanto, foram criticadas por parte dos paulistanos. Parte da população afirmava que faltou ao então prefeito Fernando Haddad diálogo na construção desse projeto, que não foi reconduzido a um novo mandato. O que as mudanças realizadas nos últimos anos representaram para a cidade? Elas são permanentes ou estão em risco diante de uma gestão que não partilha do mesmo projeto? Afinal, a cidade de São Paulo se tornou mais democrática? Eu acredito que São Paulo, nos governos, ele um dia, na Marta e no meu, para não falar só da minha gestão, tinham diante de si, tinha diante de si uma perspectiva democratizante. A ideia de que você tem que estabelecer prioridades que equilibrem o jogo do ponto de vista territorial e permitam às pessoas um horizonte de perspectivas emancipatórias. A prioridade que a gente deu para a mobilidade urbana, eu acho que é notável, São Paulo foi premiada internacionalmente por isso. eu acho que o que foi feito na área da cultura, as leis de fomento, as novas modalidades de apoio a coletivos da periferia, leis, inclusive, que foram formuladas por esses próprios coletivos, nem foi mérito da administração. Acho que o mérito da administração foi se abrir para esses coletivos e entender a sua perspectiva. Desde coisas pequenas, mas que são simbólicas, sabe, o corredor verde do Minhocão, aquele grupo, movimento 90 graus, ficou anos tentando sensibilizar o poder público. Nós viabilizamos. Descriminalizar certas atitudes em relação à cidade, como o artista de rua, que tinha os seus instrumentos musicais aprendidos na cidade de São Paulo. Acho que era das poucas cidades grandes do mundo que faziam isso. Reprimir artesão, reprimir músico, reprimir artista de teatro, atriz, etc. Uma coisa incompreensível numa cidade como São Paulo. Então, eu acho que no campo da cultura, no campo da habitação, o arranjo que foi feito com o movimento de moradia foi espetacular. Nós viabilizamos 110 mil unidades habitacionais. Não foram entregues ainda, mas foram viabilizadas com terreno, licenciamento e recurso. Todo o setor privado que não operava em São Paulo veio para São Paulo, porque nós tivemos uma política de terra para a moradia. São Paulo não estava habituado a desapropriar a terra para a produção de moradia popular. Nós começamos a fazer uma política severa de desapropriação para garantir que, às vezes, chegassem às mãos da população de mais baixa renda. Então, o plano diretor, que captura a mais-valia dos empreendimentos de luxo e cria um fundo de urbanização que permitiu duplicar as avenidas da periferia, construir o binário da M-Boi, o binário de Santo Amaro, as pontes de saída da João Dias, a Laguna Itapaiuna. Então, tudo isso feito com recurso de, majoritariamente, recurso do FUNDURB, que é esse fundo que captura a mais-valia urbana, que ficava para a especulação imobiliária. O especulador ficava com esse dinheiro. E agora a prefeitura captura um pouco, uma parte desse valor. Então, isso é democratizar. É você criar esses vasos que se comunicam entre si, tanto do ponto de vista territorial quanto do ponto de vista das finanças da cidade. Então, você garante que a cidade tenha um desenvolvimento urbano mais equilibrado. Acho que na área de direitos humanos, trabalho que a Secretaria de Políticas para as Mulheres, igualdade, promoção da igualdade racial, essas secretarias fizeram um trabalho interessante de programas como Transcidadania, como Braços Abertos. São programas que também ganharam destaque dentro e fora do país pela inovação, pelo ineditismo, por olhar a população mais vulnerável, que não tinha nenhum tipo de atendimento. Começar pelos mais vulneráveis também é uma forma de dar um sinal, de sinalizar que você não vai deixar ninguém para trás. E, ao mesmo tempo, que você dialoga com a pauta LGBT, com a pauta feminista, etc. A pauta de descriminalização, no caso do usuário de substância química, etc. Também é reeducar o olhar. Quando você abre as ruas aos domingos para os pedestres, em todas as subprefeituras, obviamente que a Paulista é muito simbólica, porque é a principal vinda da cidade, mas você vai reeducando as pessoas para o convívio. Quando você instala a praça Wi-Fi, o Wi-Fi numa praça ressignificou a praça. Está cheia de praça que estava vazia. E as pessoas não frequentavam mais, ou quem frequentava acabava inibindo a frequência dos outros moradores. Porque a gente colocou um equipamento barato lá. É barato. Você botar uma antena Wi-Fi é uma coisa barata. E aí você tem 200, 300 pessoas brincando na praça. E, às vezes, até abrindo mão da conexão, porque passam a se ver, passam a interagir presencialmente. Então, o medo do mundo virtual é um pouco esse isolamento que ele promove. Então, a praça acaba sendo um local de encontro. E os investimentos, enfim, todos feitos onde mais se precisa deles. Então, vaga em creche, novos céus, novos hospitais, nova malha viária, sobretudo para transporte público, corredores. Uma visão de que isso vai organizando o território de forma mais democrática. Foram quatro anos muito difíceis, do ponto de vista... Eu enfrentei a maior recessão da história do país, como prefeito. Não é fácil ser prefeito numa recessão. E eu explico em dois segundos por quê. A receita cai e a demanda por serviço público sobe. É automático. Começou a recessão, o dinheiro começa a minguar. Não entra. Não entra ISS, não entra ICMS, não entra o dinheiro. E o cidadão que estava na escola privada, que estava no plano de saúde, vem bater na tua porta. Então, no mesmo momento que cai tua receita, aumenta a pressão sobre o seu orçamento. Então, administrar uma cidade como São Paulo em recessão, não desejo para ninguém. É um negócio extraordinário. Mas, eu acho que com tudo isso a gente manteve. Na comparação com o Brasil, não vou nem comentar. São Paulo se tornou quase uma ilha perto do que estava acontecendo no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, no interior de São Paulo, muita cidade deixando de pagar fornecedor, deixando de pagar décimo terceiro, atrasando salário. Então, acho que com tudo que a gente viveu de dificuldade, eu acho que a gente conseguiu redirecionar o investimento e o foco no sentido da democratização. Produzir cidadania, aquilo que eu dizia que produzir cidade tem que se confundir com produzir cidadania. Esses dois conceitos são indissociáveis. Agora, Fernando Haddad responde à pergunta da editora de Ópera Mundi. Em 2015, o senhor sancionou o Plano Municipal de Educação sem os temas de gênero e diversidade sexual e foram retirados do plano com pressão de grupos conservadores. Recentemente, um vereador de São Paulo invadiu escolas sob o pretexto de investigar o que ele chama de doutrinação ideológica dos alunos pelos professores. O senhor vê alguma relação entre esses dois episódios? O senhor se arrepende de não ter lutado pela inclusão dos temas de gênero e diversidade sexual no Plano Municipal de Educação, visto que a sua gestão realizou programas elogiados pela comunidade LGBT como trans-cidadania? O chefe do executivo tem a prerrogativa de vetar em parte ou o todo de um projeto de lei. Mas ele não tem a prerrogativa de fazer incluir uma expressão num projeto de lei. e nós tínhamos o seguinte dilema na Câmara Municipal. Ou votava o Plano Municipal de Educação no prazo estabelecido em lei federal ou mantém um impasse na Câmara porque nós não tínhamos maioria para incluir essa temática na lei. E optamos em ter o Plano Municipal de Educação que tinha avanços muito significativos. O Plano Municipal de Educação de São Paulo ele é dos mais avançados do país. Ele garante mais financiamento para a educação ao longo do tempo. Ele garante um número de alunos por sala de aula que vai se adequando ao longo do tempo. Ou seja, ele tem uma série de mecanismos que vão ajustando a máquina pública para atender melhor. Então seria um prejuízo muito grande não ter um plano de educação. nós optamos por ter. Traz prejuízo não ter a expressão gênero etc? Traz. Porque simbolicamente é necessário você expressar uma preocupação com esse tipo de assunto. Mas eu não entendo que a ausência dessa expressão no plano possa servir de justificativa para não agir em relação ao tema. Porque não há nenhuma proibição que o chefe do executivo tome providências como criar o programa Transcidadania. Não tem lei que me impeça de fazer isso. Então se não há lei que me impeça de fazer o Transcidadania não há lei que me impeça de fazer nada em relação à comunidade LGBT. Até porque é comando constitucional que é a lei maior do país. Então se está na Constituição se está no Plano Nacional de Direitos Humanos se está na legislação nacional eu não preciso que estejam todos os diplomas legais para agir porque senão nós vamos criar um um sistema que é impossível de administrar. E eu fiz questão de lançar o Transcidadania porque eu fui vítima de uma loucura lá em Brasília quando eu era ministro da Educação. Inventaram um negócio chamado Kit Gay que teria sido distribuído por todas as escolas. A própria expressão Kit Gay já é equivocada porque a imprensa jamais deveria adotar essa expressão que era uma expressão utilizada por quem estava de má fé no debate para inibir a ação do MEC em relação ao tema. Então já tinha má fé na formulação. Virou uma comoção tão grande no Congresso Nacional que a presidenta chegou e deu um comando para recuar para discutir o assunto o que foi horrível muito ruim. Mas daí eleito prefeito aí era eu chefe do executivo não era mais ministro. Aí eu chamei a equipe de direitos humanos e falei olha eu quero um programa LGBT na cidade de São Paulo mas eu quero o mais radical que vocês consigam imaginar porque eu quero responder a provocação que esse povo lá em Brasília me fez. Falei eu quero um programa que sabe impecável para a comunidade LGBT eu devo isso para essa comunidade sabe eu não pude agir em Brasília como eu gostaria eu quero agir como prefeito para não deixar margem de dúvida sobre de que lado eu estou nessa questão e aí nasceu Transcidadania a partir dessa encomenda então não é verdade que o que o plano de educação a ausência de uma expressão seja pretexto para alguém invadir uma escola fazer o que esse rapaz fez a partir do que o o o o o o o o o